Salve, salve, tudo bem com vocês? Espero que sim, David Gamer na área para mais um vídeo. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje vamos trazer a notícia importante, a Kefir acaba de anunciar o seu novo game que em breve estará vindo para mobile. É isso mesmo, galera. Essa gameplay, aliás, esse trailer de gameplay de fundo que vocês estão vendo é o trailer de anúncio desse novo projeto da Kefir. Eles divulgaram no seu Facebook oficial, inclusive vou deixar o link aqui do Facebook para vocês poderem ter informações melhores sobre o game. Deixaram lá uma pequena nota e esse trailer revelando o novo game. O nome do game se chama Saibkira, nome meio estranho de início pelo menos. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse novo projeto da Kefir, um tanto quanto diferente, pelo menos em aspectos gráficos e de proposta. Um game um pouco mais futurista, com bastante armas. Então vamos conhecer um pouquinho mais do novo game revelado há pouquíssimos dias pela Kefir. Galera, só deixa o like para fortalecer o vídeo, se inscreva no canal e bora de vídeo. Como eu falei, a Kefir acaba de anunciar o seu novo game, o seu novo projeto para mobile, galera, em seu Facebook oficial. Eles divulgaram esse trailer aí, nesse pequeno trailer que posta um pouquinho de gameplay, mas mostra já bastante coisas sobre o seu novo game. O nome do game se chama Saiberika ou Saiberika, mais ou menos assim a pronúncia do game. O nome já sugere se é algo cyber, se é algo cyberpunk, se é algo mais futurista. E a nota que eles deixaram lá no seu Facebook, eu vou trazer a nota sobre esse game, sobre esse trailer de divulgação desse novo game. Não, não é uma falha na matriz, é a Saiberika, Saiberika, enfim. O estúdio Kefir apresenta o primeiro trailer de novo do novo RPG no mundo cyberpunk do futuro. Escolha o caminho que o seu caráter irá levar às favelas até o topo da inquieta Metrópolis, complexo de Brawlery. Toneladas de armas e roupas fixas, carros desportivos e uma história agarrada. Guerras de gangues, aumento do corpo e, claro, uma falha no seu chip que lhe permitirá aceder. Bem, aprenderá mais sobre isso mais tarde. Essa foi a nota de divulgação desse trailer e o anúncio desse novo game da Kefir. Por enquanto, foi só isso que foi falado sobre o game. Não foi falado nada, apenas que o game virá em breve. Mas, pelo menos oficialmente, ainda não foi falado em data de lançamento, em data de beta e ainda realmente precisa de ter mais notícias. Foram muito poucas as notícias sobre esse novo projeto da Kefir. Apenas que, de notícias mesmo, é que o game aparentemente terá bastante distritos em que você poderá, de repente, não sei se dominar, não sei se interagir. Mas haverá esse tipo de coisa no game e, com base no que nós podemos ver no trailer, dá para perceber que o game realmente é bem diferente em questão de proposta em relação aos games da Kefir. Que são games de sobrevivência, mas bem parecidos um com o outro. Apesar de ter algumas semelhanças, de ter mecânicas parecidas, principalmente na câmera, com a visão isométrica. Com a visão isométrica, que é bem semelhante aos games da Kefir. De resto, não tem bastante semelhanças. Pelo contrário, o game tem bastante armas. Dá para perceber que o game realmente mostra, nesse trailer, bastante armas. Tem armas brancas também. E isso se assemelha bastante a Last Day também. E algumas mecânicas do personagem, a forma como ele se movimenta, a interação com a câmera, o menu ali na escolha dos personagens ali. Fora isso, o game realmente tem uma proposta bem diferente, bem futurista e cyberpunk. E ainda tem o fato que aparece um carro indo pela cidade. Então, nos leva a crer que nós podemos nos locomover por esses supostos distritos. Também, que é algo bem interessante. Então, a maior diferença realmente é na sua proposta futurista. É um game realmente com mecânicas, com sistema e com ambientação futurista. Dá para perceber nos carros, nos estilos das armas, armas bem futuristas, bem sci-fi. As roupas também, e isso leva para o cyberpunk, né? São realmente roupas bem interessantes. Skins diferentes, cabelos dos personagens, os carros. Então, cara, bem interessante. Não foge do que a Kefir traz, né? Aparentemente, ele bebe da água de Last Day, entre outros, em, digamos, mecânicas. Porém, aparentemente, foge um pouquinho daquele clichê sobrevivência. Nós não sabemos como será ainda o modo de jogo. O que, basicamente, você terá que fazer. Se você realmente terá que coletar recursos, essas coisas. Ainda não tem nada sobre isso. Ou será um game, um shooter, onde você vai passando, matando inimigos. Não dá para ainda saber em relação a isso. A Kefir ainda não se pronunciou a mecânica do game, a base do game. No que consistirá o game. Se será mais um de sobrevivência, com coleta de itens e tal. Ou se será um shooter, onde você vai matando inimigos e dominando territórios. Enfim, isso ainda não foi falado nada em data de lançamento, como eu falei. Mas está aí, gente. O anúncio oficial de Cyberica. O novo game da Kefir, galera. Então, bem interessante. O game, pelo que eu achei no trailer geral, parece realmente ser mais um bonito game. Um bom game dessa ótima empresa de desenvolvimento de games. Agora, vamos aguardar mais notícias sobre o game, beleza? Eu vou deixar o link aqui do site do Facebook oficial da Kefir. Onde eles anunciaram esse game para vocês poderem ir lá e conferirem melhor. Beleza, gente? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sou o David Gamer. Qualquer uma nova notícia sobre esse novo projeto da Kefir, Eu volto aqui no canal com mais notícias. Sou o David Gamer. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui, galera.